Na corrida a gente brinca que leva um tempo pra você encaixar. Eu já corro há algum tempo, ainda sou super iniciante, né? Mas eu já corro há algum tempo e o que eu mais errava que me fazia acreditar que a corrida não era pra mim, que eu não tinha nascido pra correr? O que eu errava? Eu corria num ritmo que não era meu. Eu corria num ritmo de quem tava indo junto. Então, às vezes, você vai querer companhia pra fazer uma coisa nova. Às vezes, você vai querer andar com os melhores, pegar os melhores como referência. E aí, isso talvez cause mais inadequação ainda. Menos pertencimento ainda. Porque você tá se baseando no ritmo do outro, que já tá lá, ó, com o pé nas costas. Então, era o primeiro erro. Eu não entender que eu precisava encontrar o meu ritmo. Uma vez que eu tenha encontrado o meu ritmo, isso é na vida, tá, gente? Pode ser no trabalho, no relacionamento. Encontrei o meu ritmo. Gente, a vida mudou. Porque daí eu não conseguia correr um quilômetro. Porque eu ia num ritmo que não era meu e eu ficava exaurida. E outra, o risco de lesão. Enorme. Então, pra tudo, né? Entenda o seu ritmo e valide ele com você. É você com você. Você pega o outro como referência. Mas foge daquela régua da comparação que vai te diminuir. Que vai ser desleal, que vai ser burra, que vai ser injusta.